Olá tudo bem com você? Eu espero que sempre que hoje estamos aqui para o próximo episódio, segundo episódio de meu amigão, meu amigo Pedro, e a gente vai ficar, a gente vai continuar, oh merda, peraí, vamos lá, vamos lá. Tá tudo lá, tá, tá tudo lá, eu acho que eu já fiz essa fase, pô eu não sei vai, vamos fazer de novo, acho que eu não posso me pegar, não vai acontecer de novo. Cadê, mano? Tudo na rota. Continuando. Bora. Bora. Merda, fiz cagada. Merda. 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 Oh, eu fiz merda. Eu fiz merda! Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Espero que eu chegue na aniversão de nada. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. É muito palhaço. Ok, né? Só... Só vamos. Mieta. Mieta. Tá tomando dano. Merda, 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 merda. Pau, pau, pau. Esse cara é foda. Esse cara é foda. Se não sair um novo... Se não sair uma consequência desse jogo vai ser muito... Deve ser interessante. Muito interessante. Eu quero... Tipo... Eu ganhei aqui pra não ir mais coisas no jogo, tá ligado? É um merda. Eu quero... Eu ganhei aqui. É um merda. Um. Ok? Uh... Ele está tratando de fazer claro para todos os homólogos e os homólogos e os homólogos e os homólogos e os homólogos. Ele está tratando de fazer claro para todos os homólogos e os homólogos e os homólogos. Ele está tratando de fazer claro para todos os homólogos e os homólogos e os homólogos e os homólogos. E o que ele disse que ele... Ele está tratando de fazer claro para todos os homólogos e os homólogos. Mas tem que ser. Não sei aqui Eu sei, eu sei Eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Essa música é do Dacora? Eu sei lá Tiro, tiro, só tira, só tira, só tira aqui, ó Fora Consegui? Eu tô só boa, vai vir Tem, meu... Eu tô sentindo aí, só o menino já tá atacando de novo Após... Após... Aparecer um homem, eu tô aqui Tá, né? Tá, né? Merda Eu errei Isso aqui vai ser a última Eu tô aqui Eu tô aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Né Conteção nada E aí 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 E aí